Quem não conhece menina, gente chique, que montou uma boutique para a vida melhorar Ele tá de olho na boutique dela Antigamente essa menina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis namorar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique presente, ele dá pra mim ver o que ele vai virar Ele tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela, mas ele tá de olho na boutique dela A se menina não dá confiança, Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o carranjolo Pedro, a nossa insistente não desiste na vantagem, ele tá sentindo o que ela achou Ele tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela, mas ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique dela, mas ele tá de olho na boutique dela A se menina não dá confiança, Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o carranjolo Pedro, a nossa insistente não desiste na vantagem, ele tá sentindo o que ele apaixonou Ele tá de olho na boutique dela, mas ele tá de olho na boutique dela, mas ele tá de olho na boutique dela Aumenta o som, tá? Aumenta o som Tá muito baixo Esse chamele é nó, vamos lá, meu povo Tânia Carvalho, bora pra cá, menina Amo você, já dá pra ver que seu olhar de surdo Meu coração não cala o que acabou Até parece ao me conhecer É só pra te ver Tão pra te ver Já tendo tanta coisa de saudade Tão pra te tocar Quando eu falo pra te perder Eu bem querer Tão conta do meu coração Já tem sabendo tudo da paixão E eu procuro, eu acho, em você Saiba que quando te vejo O povo do desejo quer me consumir Quero de novo o teu beijo Pra dar minha sede e ficar junto a ti Então me venha com palavras Com frases amargas, qualquer coisa assim O que seu olhar no meio Ele diz que você sente saudade de mim O que seu olhar no meio Ele diz que você sente saudade de mim Amo você, já dá pra ver que seu olhar de soro De um coração, não vai ficar rumo Até parece que eu nem conhecer Tô pra te ver, pra deitar com as éguas de saudade E você da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E vem querer, tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão O que eu procuro, eu acho em você Saiba que quando te vejo O povo do desejo quer me consumir Quero de novo o teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Então me venha com palavras Com frases amargas, qualquer coisa assim O que seu olhar no meio Ele diz que você sente saudade de mim O que seu olhar no meio Ele diz que você sente saudade de mim É, Renatinho Redura, dia 10 de novembro Anuncínio Vai no Renatinho, vai ser bom demais 10 de novembro, né, pessoal? Eu sei que doida se eu no coração Me endoideceu Agora o que é que eu faço em teu amor? Agora o que é que eu faço em beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todo instante Te beijando, te abraçando Te afogando de relação De carne com o ardeiro Quero muito Não dá pra nunca mais eu te perder Você é como a água de cacima Lembra doce e saborosa Todo mundo quer viver E você endoideceu meu coração Não endoideceu Agora o que é que eu faço em teu amor? Agora o que é que eu faço em um beijo teu? Você endoideceu meu coração Não endoideceu Agora o que é que eu faço em teu amor? Agora o que é que eu faço em um beijo teu? Ei, Janete! Saudade também, minha linda Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Eu nem pensei, eu tava te amando Meu corpo derretido de paixão Queria tá contendo a todo instante Te beijando, te abraçando Te afogando, te emoção Me dá na tua vida, eu quero muito Grudar pra nunca mais eu te perder Você como água de cacete, uma língua doce e saborosa Todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia lhe ver Me trazer um pacheteiro, nega Pra verramar em você É seu vestido novo, nega Antes de novo me encher É seu vestido novo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no viagem Não me atendo a mão por baixo E apanhando o dia só Me dançaram nela no chão Te danchei no fangós Embaixo do lençol Nossa, e vai a lua cheia Já é meia, a noite meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia lhe ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia lhe ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia lhe ver Me trazer um pacheteiro, nega Pra verramar em você É seu vestido novo, nega Vamos atirar em você Vamos atirando logo, bicho, ver É seu vestido novo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no viagem Não me atendo a mão por baixo E apanhando o dia só Me dançaram nela no chão Se tira, me dá prazer Embaixo do lençol Nossa, e vai a lua cheia Já é meia, a noite meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia lhe ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia lhe ver Tchau